A Comissão da Função Pública relatou que mais de 2.000 funcionários serão reformados no próximo ano. A entidade irá encaminhar os dados ao Instituto Nacional da Segurança Social para definir os direitos de aposentação. A Comissão da Função Pública anunciou esta segunda-feira que 2.094 funcionários deverão ser reformados no próximo ano. A CEPP irá encaminhar a certidão de aposentação ao Instituto Nacional da Segurança Social para definir os direitos. O responsável admitiu que a Lei nº 12-2016 não obriga a reforma dos funcionários com idades avançadas. A entidade está em vida de esforço para elaborar a Lei da Força de Trabalho a fim de regularizar a aposentação dos funcionários. A Comissão da Função Pública registra atualmente 34.000 funcionários públicos destacados nos ministérios e nas instituições públicas.